Oi, eu vou responder para vocês agora de forma rápida quanto foi que eu gastei para investir nas minhas vassouras. Isso aqui, adivinha, achei no lixo, só coloquei um guidãozinho de bicicleta com enrolamentos e funciona, isso aqui gira, o motorzinho está lá embaixo, só não vou ligar porque está desligada a energia. Essa balança foi o irmão Antônio que me deu, era no começo dele e a vigilância exigiu outro tipo de balança dele comprar e eu, ele jogou fora no lixo e eu juntei, ele não me deu, ele jogou fora e eu juntei. Irmão Antônio mora lá em Santa Catarina, eu acho que ele lembra. Isso aqui gente, é vergalhão, vergalhão você acha em qualquer lugar, esse vergalhão, mandar soldar a faixa esquadrada para ir para o forno. Isso aqui tem uma rotaçãozinha também, adivinha onde eu achei isso aqui, não vou nem responder. Isso aqui, eu não sei nem como é o nome disso aqui, é uma gambiarra que eu fiz com madeira, com prego, com corrente de moto, isso aqui é de lavadora de roupa, aquilo lá é um pedal de bicicleta. Aí a gente gira aqui ó, e ele gira lá ó, ele gira bem rápido. Esse negócio aqui, esse negócio aqui, ele é muito multifuncional, ele me ajuda para tudo. Eu uso ele aqui nas telas, uso naquela bola preta lá, uso lá na outra máquina lá na frente, tudo isso eu uso, para não gastar energia ó. Essa prensa aqui, eu também não vou nem responder né, isso é uma prensa, as vassouras são montadas aqui ó. Entendeu? Não vou nem responder onde foi que eu arrumei isso aí, vocês sabem, no lixo né gente, ferro velho. Aí para produzir, depois que a vassoura passa por esse monte de ferro retorcido, aí vai vir aqui ó, a vassourinha ó. O patch de 1 milímetro de espessura, viu? E tem isso aqui também, isso aqui é onde fabrico os meus espanadores de teto. Também não vou nem dizer quanto foi que eu gastei nessa belíssima máquina. Ela que faz esses espanadores de teto ó, ó. Olha aí ó, não é nylon viu gente, é garrafa patch. Aí coloca o canozinho, aí envelopa os cabos, pronto. Aquela lá é uma, uma, é em plastificadora de cabo ó, Carvão, fiz ela lá. Dá de fazer de churrasqueira também, essa coisa aqui, aí qualquer pessoa faz isso aqui. Qualquer pessoa que tem um pouco de noção sabe fazer isso aí, soldar um pouquinho sabe né gente. Isso aqui também dá de fazer aquelas, aquelas escovas né, que eles usam para tanque, de criar peixe. Tá aí. Vocês lembram daquela, daquela coisa que estava lá na frente? Isso aqui é uma cadeira que eu achei no lixo. Aqui, vai bater aqui, peraí. Eu me sento aqui, e aqui eu rodo lá ó. Eu tô fazendo desse jeito, porque eu não consigo filmar ao mesmo tempo, mas eu não sento aqui. Só quando tem duas pessoas, porque uma fica lá na frente controlando os fios. Para os fios não embolar lá ó. Ou quando é só um aí, eu sento aqui ó, nesse local aqui ó. Mas ela corta a garrafa lá ó. Essa máquina aqui, ela, ela desfia mais, mais grosso entendeu? O patch ele sai mais grosso, para varal, para quem vai inventar aquela, o negócio da impressora 3D também. É, é dessa grossura aí, dessa espessura o patch. E, e tem a elétrica, a cá. Tá aqui, ela tá trabalhando na elétrica. Elétrica, já essa outra máquina aqui, ela, ela, ela desfia um milímetro de fio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui ó. Ela é um milímetro de fio ela ó. Tá vendo? É toda no painelzinho. Isso aqui é uma esteira que eu, que a irmã Ana me deu. Lembra irmã Ana? Isso aqui é esteira viu gente. Aqui aumenta a velocidade, aqui diminui, entendeu? Se tirar o ímã lá, ela para. Então tá aí gente. Essa aí, é minha humilde fabricazinha. Espero que vocês tenham gostado, que estão gostando do meu trabalho. Se você gostou, compartilha aí o vídeo. Para levar aí para frente aí. Para quem, para inspirar mais alguém que esteja desempregado que nem eu. Sou apenas um desempregado tentando passar formas para outro desempregado. Um grande abração. Tchau, tchau.